Amor Os nossos filhos de desejo Um querer e mais Que aumenta mais Em cada beijo Grande, grande, grande Grande noite Grande eu sou agora amor Com teu calor Grande, grande, grande Grande vida Que guardou pra mim Este grande amor Duas vidas Que se apegam Corações Que se entrega Corpo a corpo Vamos a tudo É bom demais E a noite Que guardou pra mim Este grande amor Que se apegam Que se apegam Que se apegam Que se apegam Be cego